Olá, futuros servidores do município de Salva Terra, como vai? Tudo bem? Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para uma dica. A dica agora é do direito de petição. E eu quero que vocês fiquem atentos, porque eu acredito que esse assunto é forte e candidato para cair na prova dos senhores. Não esqueçam que eu tenho uma lista de exercícios sobre o regime jurídico único do município de Salva Terra e também uma lista de exercícios de lei orgânica para você, que vai ser futuro servidor do município de Salva Terra. Tem interesse? Me chama no meu WhatsApp, 919-919-65823, repetindo, 919-919-65823, ou também você pode me chamar no meu site, www.valneioliveira.com.br, repetindo, www.valneioliveira.com.br, e você vai poder adquirir aí uma lista de exercícios de regime jurídico único e também uma lista de exercícios sobre o quê? Sobre o tema lei orgânica, tá? Por que eu entendo que vai cair o direito de petição? Porque o direito de petição é um direito constitucional, tá? É um direito que a pessoa tem de peticionar tudo aquilo que for de seu interesse. E esse direito de petição, ele foi incluído aqui no regime jurídico único dos senhores, mais ou menos ali pelo artigo 197. O que que diz o artigo 197? Coloque logo o QS nele, tá? É assegurado a você, servidor público do município de Salva Terra, o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo, tá bom? Então, quando você tiver algo que é de seu interesse, é de seu direito, você tem o direito de peticionar. Por isso que se chama direito de petição. Daqui a pouco nós vamos ver que existe uma frase, uma máxima numa frase, dizendo que o direito não socorre aos que dormem. E é verdade. Daqui a pouco nós vamos ver que existe a prescrição. O que que seria a prescrição? É o tempo que você tem pra poder pleitear, pra poder requerer algo diante aí do município de Salva Terra. Se passar esse tempo, você perderá o direito de peticionar, no caso de ter o seu direito aí, né, pleiteado, tá? Vamos lá. O artigo 197, parágrafo 1º, diz que o requerimento, marque essa parte, será dirigido a quem? A autoridade imediatamente superior a que tiver delegado o direito, ou aquela que for competente para a realização do ato e sucessivamente em escala ascendente. O que que é isso, professor? Toda vez que você for peticionar, realizar o direito de petição, regra geral vai ser para, no caso, a autoridade imediatamente superior àquela que for delegada. Você fez o direito de petição, peticionou e aquela autoridade denegou. Então, você vai, mais uma vez, fazer, no caso aí, vamos já ver, o pedido de reconsideração ou o recurso, vai ser para a autoridade imediatamente superior, tá? Coloque QS, questão sonhada, no parágrafo 2º. Por quê? Porque diz assim, cabe somente uma vez, olha só, cabe somente uma vez o pedido de reconsideração à autoridade que tivesse pedido o ato ou proferido a primeira decisão. Então, veja bem, é muito importante isso. Quando você vai iniciar o seu direito de petição, você inicialmente começa por quê? Pelo requerimento. Você vai requerer aquela autoridade que é competente para a realização daquele ato, tá? Se aquela autoridade, ela denegar o seu pedido, vai caber o quê? Vai ser cabível o pedido de reconsideração. Detalhe, anote isso aí, no parágrafo 2º. O pedido de reconsideração só é possível uma vez. Isso é muito importante, hein? O examinador vai dizer, ah, é possível vários pedidos de reconsideração. Mentira do cão. Regra geral é, faz o requerimento, foi denegado o requerimento, foi. Aí, pedido de reconsideração, e aí uma só vez, para a mesma autoridade que denegou o requerimento. E, se eventualmente for denegado novamente, aí caberá recursos sucessivos até a autoridade máxima, tá? Que é esse no parágrafo 3º também do artigo 197. Por quê? Porque ele diz assim, ó, o requerimento e o pedido de reconsideração, de que nós falamos agora nos parágrafos anteriores, salvo caso que necessitem de diligências ou estudos especiais, deverão ser despachados, marque esse prazo. Examinador adora prazo. No prazo de quê? De 5 dias. Então, mais uma vez, vai ser despachado pra 5 dias e será decidido em até 30 dias. Muito cuidado, hein? Muito cuidado, que isso é muito importante. Mais uma vez, resumindo a ópera, o que nós estamos estudando? O direito de petição. O que é o direito de petição? É o direito que você, como servidor público do município de Salva-Terra, tem de requerer aos poderes públicos em defesa de quê? De direito ou de interesse legítimo seu. Fechou, ponto. Agora, veja bem, como é que se materializa esse direito de petição? Simples, ele vai se materializar pelo requerer, pelo requerimento, se for denegado. Ah, professor, mas se eu fizer o requerimento e for aceito? Show de bola, acabou, fechou o pacote, perfeito. Agora, se você fizer o requerimento e for denegado, pergunto aos senhores e senhoras, caberá aí quantos pedidos de consideração? Só um pedido de reconsideração. E depois, caso, ainda seja detalhe, esse pedido de consideração é para a própria autoridade que denegou o requerimento. Aí, caso seja denegado o pedido de consideração, aí será cabível recursos sucessivos até a autoridade máxima. Lembrando que o parágrafo terceiro deixou bem claro que o despacho vai ser no prazo de cinco dias. E será decidido tanto o pedido de consideração, quanto o requerimento, quanto aí os recursos, no prazo em até 30 dias. Muito bem, o artigo 198, ele traz uma peculiaridade. Qual, professor?